Sexta-feira, 23 de setembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Dor e tristeza. Mãe e filha, vítimas de atropelamento, são enterradas no cemitério do Campo Santo, em Salvador. A família quer que seja feita a justiça de maneira legal e correta, porque uma morte, duas mortes, não podem ser em vão. Falta de manutenção. Laudo da perícia técnica confirma que o elevador, que caiu matando nove operários, apresentava desgastes nas peças. Significa que houve falha técnica na inspeção e manutenção do equipamento. Inclusive, eles apontaram falha também na montagem. Lei seca. Fiscalização é retomada na capital baiana para flagrar motoristas alcoolizados. Eu tomo minha cerveja aqui, mas eu moro aqui perto, não tem problema nenhum, não. Rebelião de presos. Em Feira de Santana, mais de 130 detentos fizeram um motim. Eles atiaram fogo em um interno e balearam um agente peripiciário. Tiros na avenida. Um jovem morreu e uma mulher e um menino foram baleados em via movimentada de Salvador. O autor dos disparos está foragido. Tudo indica que isso aí é uma execução. E quando uma pessoa veio, ela já veio direcionada para ele. Então, já chegou atirando e deu atingir na lombar. Então, quem veio, veio para matar, não veio para brincar. A partir de agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Pânico em uma das avenidas mais movimentadas da capital. Um tiroteio deixou uma pessoa morta e duas feridas na paralela no início da tarde de hoje. Um homem chegou disparando vários tiros num ponto de ônibus. Segundo a polícia, tudo indica que se trata de um crime de execução. Um jovem que estava no local acabou sendo morto. Uma mulher e uma criança que também estavam esperando o coletivo foram atingidos e encaminhados para o Hospital Roberto Santos. A cobertura completa deste caso, você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. Um mês e meio depois da maior tragédia da construção civil baiana que deixou nove operários mortos, a polícia divulgou o laudo da perícia sobre o acidente. De acordo com um estudo feito por peritos e técnicos, houve falta de manutenção no elevador que despengou de uma altura de quase 90 metros. O engenheiro responsável pela obra, Manuel Segura Martinez, vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Desgaste de peças por falta de inspeção e manutenção. Este foi o resultado do laudo apresentado pela delegada Jussara Souza para a queda do elevador, que resultou no maior acidente da história da construção civil baiana. Significa que houve falha técnica na inspeção e manutenção do equipamento. Inclusive, eles apontaram falha também na montagem. Há um indicador também aqui que o laudo nos apresenta de que havia descumprimento também do manual do fabricante do equipamento. Por exemplo, graxas, foram encontrados vestígios de graxa no cabo de aço, por exemplo. E muito desgaste de todas as peças. Os peritos também apontaram que a tragédia ainda poderia ter sido evitada se o sistema de freios de emergência estivesse funcionando corretamente. A falha contribuiu para que o elevador ficasse desgovernado após a quebra da peça conhecida como o eixo do tambor. Inclusive, a norma regulamentadora 18, ela disse que os operadores, eles têm que ter o segundo grau completo, têm que passar por treinamento e capacitação contínua. E nada disso nos foi apresentado. Um mês e meio após o acidente com o elevador que matou nove operários, as obras no edifício continuam o ritmo normal. Dois elevadores. Um deles caiu de uma altura de quase 90 metros, despencando em alta velocidade. Agora, a polícia está aguardando os laudos de necrópsia para concluir o inquérito. Aqui, ninguém quer falar sobre o assunto. A gente tem muita coisa para falar, mas na verdade não tem nada. Aqui já passou, a gente não gosta muito de comentário, entendeu? Um mês depois do acidente, tem alguma coisa para falar? Logo após a tragédia, a polícia técnica realizou uma perícia no local, que foi temporariamente interditado. O engenheiro responsável pela obra, Manuel Segura Martinez, vai ser indiciado por homicídio culposo, negligência, imprudência e imperícia. A pena é de até quatro anos de detenção. Ele tinha a responsabilidade pelo empreendimento, com todas as instalações, montagem e manutenção de máquinas, guinchos e elevadores. Ele era o responsável, inclusive, de manter os livros de inspeção e de manutenção do equipamento na obra. Esses livros não nos foram apresentados, muito menos ao ICAP, à coordenação de engenharia legal, que confeccionou este laudo, que é muito complexo e está muito... com todas as questões levantadas, comprovadas por fotos, por pareceres. Então, foi um laudo muito bem articulado e não se há dúvida quanto ao resultado dessa perícia. Em nota, a construtora Segura informou que recebeu com surpresa o resultado do laudo pericial apresentado pela Polícia Civil. A empresa considera, num primeiro momento, que o laudo possui informações inconsistentes e afirma ainda que o elevador funcionava dentro das normas técnicas de segurança e manutenção. Um agente policial foi baleado e um detento queimado durante rebelião no Complexo Policial Investigador Bandeira, em Feira de Santana. 138 internos estavam na carceragem, que tem capacidade para apenas 36 presos. A rebelião começou por volta das nove e meia da manhã. Segundo a polícia, os presos atacaram um agente da carceragem, que estava fazendo a ronda no local. Eu fiquei aguardando ele, ele me passou a pistola dele, porque ele não se entra lá dentro armado. Foi em dado momento, ele chegou gritando socorro, a mim, atira, 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 e tinha dois meliantes em cima dele, desferindo vários golpes de chuncho. Foi aí que, em determinado momento, eu fiz dois disparos de arma de fogo em direção dos mesmos, que eles desistiram e voltaram correndo lá para dentro. E foi daí que começou a rebelião, a gente? Foi, foi. Os presos queimaram colchões e roupas. Um dos detentos foi amarrado aos colchões e teve o corpo incendiado. Edmilson de Jesus foi socorrido pelos policiais e levado para o hospital Clériston Andrade. Segundo a polícia, no momento da rebelião, 138 presos estavam na carceragem do complexo policial. No entanto, a capacidade é para apenas 36 vagas. Esta unidade recebe todos os detidos em Feira de Santana e micro região. O motim foi controlado e 60 presos foram transferidos para três penitenciárias. Nós conversamos com o presídio aqui de Feira de Santana, vai receber 30 presos, Serrinha mais 20, Desplanada mais 10 e estamos tentando outras vagas em outras unidades prisionais. Durante a transferência, os parentes tentaram contato com os presos. O diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana, que recebeu 30 dos presos revelados, reconhece a precariedade do sistema carcerário. Nossa capacidade é de 340, já estamos com 770, está entrando mais 30. Isso realmente requer uma superlotação, um excedente muito grande. Mas num momento como esse, é um momento extraordinário, que nós, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressorcialização, temos que ajudar também a Secretaria de Segurança Pública nesse exato momento. As rebeliões de presos assustam os moradores das áreas onde as unidades prisionais estão instaladas. Pode acontecer uma rebelião de noite, pega o pessoal e fica na porta como refém. O agente Marivaldo Novaes, baleado durante a rebelião, foi levado para um hospital em Feira de Santana e não corre risco de morrer. Já o preso Edmilson de Jesus sofreu queimaduras de segundo grau e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o setor de queimados do Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador. Hoje foi o primeiro dia de trabalho do novo comandante do policiamento do Pelourinho, em Salvador. Entre os principais desafios do responsável pela segurança no centro histórico está o combate aos furtos e arrombamentos. No Pelourinho, patrimônio da humanidade, a roda de capoeira completa o cenário perfeito para a foto do turista. Os visitantes chegam em grupos ou sozinhos e ficam encantados com os prédios históricos, as baianas e o artesanato. São muitas coisas para apreciar, mas é preciso ficar atento. O casal, que veio de Santa Catarina, recebeu ainda no hotel orientações para ter cuidado com a ação de criminosos. De preferência, sem relógio, sem joia, cuidar com a carteira. Essas coisas. E aqui em cima também, não pega tal rua que pode complicar um pouco. E o alerta faz sentido. De acordo com a polícia militar, o furto a pessoas que circulam por aqui é um dos crimes mais praticados no Pelourinho. Depois vem o arrombamento a comércios, o que geralmente acontece durante a madrugada, quando as lojas estão fechadas e as ruas vazias. Renner teve a loja assaltada oito vezes. Nem a instalação de uma cerca elétrica impediu que os ladrões invadissem o estabelecimento. Está arrombado ali. Conseguiram quebrar a cerca elétrica, penetraram e deram um prejuízo de mais de 70 mil reais. Problemas que o novo comandante responsável pelo policiamento na área quer resolver com a instalação de mais câmeras de monitoramento no centro histórico e o aumento de efetivo. Nós iremos aumentar no primeiro momento já 10 postos de policiais por turno, isso dá uma média de 60 homens por turno aqui dentro Pelourinho. Iremos potencializar até o final do ano, novembro, estamos aumentando mais 5 viaturas, 5 bases móveis, estamos adquirindo coletes, estamos aumentando também a quantidade de câmeras. Hoje nós tínhamos 7, hoje temos 14, já dobramos. E até o final do ano nós queremos potencializar para mais umas 30 câmeras aqui no entorno da região. Os baianos ficam na torcida para que o planejamento dê certo. Fica bem melhor, a gente tem mais segurança e até para andar a gente vai andar mais tranquilo. Eu estou sendo o que dê certo. Estou precisando. Está, sim. Permanece estável o homem que teve as pernas decepadas por um elevador na Avenida Carlos Gomes ontem em Salvador. Ele passou por uma cirurgia e teve os membros amputados na altura dos joelhos. Pois é, cara, hoje a fiscalização foi até o local para saber se o elevador onde o acidente aconteceu havia passado por manutenção. Um dia depois do acidente, os funcionários do edifício garagem tentam voltar à normalidade. O elevador, onde João Nilson Silva de Jesus teve as pernas decepadas, já foi liberado pela perícia. E nesta sexta-feira funcionou normalmente. Segundo testemunhas, João Nilson e outro colega estavam no nono andar do prédio. Ele teria tropeçado na prancha do equipamento e acabou atingido pelo elevador. A polícia já ouviu quem estava no local na hora do acidente, mas tem evitado dar informações sobre o caso. O laudo conclusivo com as causas do acidente só deve ficar pronto em dez dias. Prazo que os proprietários do edifício têm para apresentar a SUCOM e ao CREA o documento que comprove as vistorias frequentes no elevador e o contrato com a empresa responsável pelas manutenções. Representantes dos órgãos estiveram aqui pela manhã e notificaram o condomínio pela ausência dos documentos. Nós não recebemos do provável infrator um documento formalizando o contrato de manutenção dos elevadores conforme manda a legislação municipal. Caso não apresente as documentações, os donos do edifício podem ser responsabilizados no inquérito do acidente. A manutenção de elevadores é responsabilidade dos condomínios e deve ser feita periodicamente. A cada dois anos, um laudo de vistoria deve ser produzido com todas as informações do equipamento. O documento é apresentado em caso de fiscalizações, mas segundo o superintendente da SUCOM, o edifício garagem da rua Carlos Gomes não era fiscalizado. Se eles têm algum contrato de manutenção, essa empresa de manutenção é a responsável por emitir esse laudo. Não tendo apresentado, isso certamente vai pesar contra eles na apuração e quem sabe até numa condenação. Você vai ver ainda nesta edição do Bahia Record, mãe e filha, vítimas de atropelamento, são enterradas no cemitério do Campo Santo, em Salvador. E veja também, tiroteio em Avenida Movimentada de Salvador deixa um jovem morto e duas pessoas feridas. O Bahia Record volta já.